Música Voltamos com o nosso programa Sena Aberta e meu papo nesta edição é sobre sociedade. Eu estou conversando com a Luciene em revista, Luciene Sampaio, e ela ficou assim, a pergunta no ar, no bloco anterior, sobre os amigos nessa área, principalmente os colunistas, que de repente tenham inspirado você. Vamos falar deles? Elvira. Elvira? É, eu não poderia faltar o aniversário da Elvira. Eu acho que Elvira, eu era mocinha, né, adolescente, eu sou de Crata, é o Ceará, né, e Elvira, eu via no Chacrinha. E aquilo ali eu achava bacana ver a Elvira, jamais é o Luciene, pensei que um dia fosse conhecer a Elvira, né. E compartilhar hoje, compartilhar o que ela foi, da mesma coisa que ela, do mesmo trabalho dela, isso pra mim, eu achava o máximo, assim. Então, a Elvira pra mim, ela só tem qualidade, eu acho que ela não tem defeito. Que bom, né? Eu gosto demais, tanto dela como da família dela, porque foi uma pessoa que foi sempre bacana comigo, todos, né. Eu comecei nessa área, ela me ajudou bastante a divulgar, você sabe que ela é uma pessoa que prestigiava todo mundo, né, independente de qualquer coisa, ela prestigiava, então ela merece, eu acho que ela merece. A Elvira é a nossa homenageada desse ano, no nosso especial do Pauta Cultural, que vai ao ar no último dia, que o programa vai ao ar em 2016, se não me falha a memória, no dia 30 de dezembro, né, já assim, véspera praticamente de Réveillon, e é a nossa homenageada. Mas ela merece. Olha, eu conheço o Brasil todo, através do meu trabalho, porque como a gente é associada a Febrax, de colunistas do Brasil, eu conheci tudo, tudo em todos os lugares que eu andei, nos congressos, a pessoa que, a primeira pessoa que perguntava era pela Elvira. Cadê a Elvira? Se a Elvira não fosse, né, ficava todo mundo perguntando por ela. Olha, Luciene, o seu trabalho na revista é realmente, assim, louvável, como a gente já conversou sobre isso. Manter uma publicação durante tanto tempo é muito difícil, né? É verdade. Mas tem outras ações, tem outros trabalhos que você desenvolve enquanto jornalista hoje. Depois você foi para o banco da faculdade, foi em Cinderá, né? Fui. Tudo eu fui aprendendo depois. Eu comecei uma coisa que eu sabia que eu gostava, mas eu não sabia o que era. Eu sei que eu estava fazendo alguma coisa. Agora o quê, né? Mas desde menina eu gostava de revista, eu comprava tudo que era revistinha na banca. Meu dinheiro, quando eu tinha, ganhava de alguém, meu pai e minha mãe me davam, né? Eu ia direto na banca comprar Tio Patinhas, comprar Mônica, e aí de alguém se pegasse uma revista e me rasgasse. Caprice, você lembra? Aí depois comecei a ficar adolescente, eu fui na Marie Claire, né? Aliás, a Marie Claire até que é mais jovem, é mais jovem. Mas tudo que é revista de moda, de... Eu gostava de revista. Salles, decoração. Sempre gostei de revista. Tá, mas aí você também desenvolve um outro trabalho no jornal, você está no jornal Diário do Povo? Eu estou no Diário do Povo, eu faço a coluna Chix, Luciane Sampaio, acho que quase 17 anos, porque eu sou aquela pessoa de foco. Eu começo uma coisa, eu vou até o final, não sei até que dia, mas eu sei que eu vou. E eu tenho um blog, Chix também, Luciane Sampaio, no TV Canal 13, do Fran Lee. Que, aliás, o Fran Lee, gente... Desde que começou. Desde que começou, desde que eu ia falar. Então, ele é bem acessado e como hoje em dia é mais tecnologia, é mais internet mesmo, portal, blog, todo mundo me convida porque quer estar lá com as fotos no blog ou então no jornal também, né? E essa coisa da internet é muito imediatista, né? É muito rápido. Isso aqui guarda. O bom da revista e o bom do jornal é porque o jornal as pessoas recortam, guardam ou então mandam para as amigas. Eu tenho uma amiga, Maria Hilda, ela recorta tudo que sai no jornal. É a Maria Hilda Monteiro. Monteiro. Ela recorta e faz aqueles, né, os prints e manda para as amigas. Eu acho assim, tudo de bom. É o máximo. Ela manda de presente para as amigas. O bom do jornal é isso, o bom do jornal é justamente de que fica, né? A internet não, a internet é tudo muito rápido. Agora sim, quando você colocou Luciene, muitas pessoas devem ter criticado. Nossa, ela vai colocar o nome dela na revista, não sei o que e tal, né? Enfim, a ideia veio de quem? Do Carlos Holanda. Que é o de Holanda que a gente conhece. É o de Holanda, é o de Holanda que a gente conhece, que hoje em dia pinta quadro, é artista plástico, né? Inclusive tem um quadro. Mas ele tinha uma agência de turismo e eu fui um dia lá e eu disse, ó, eu estou pretendendo fazer uma revista e estou tentando escolher o nome. Ele olhou para mim e disse assim, que ele já me conhecia, né? Ele disse, Luciene, por que você não bota seu nome? É uma referência para você. Porque tudo que é revista de mulher tem nome de mulher. Ana Maria, Ana Cláudia, a maioria das revistas, é. Ela botava logo o seu. Aí já que quase todos têm nome de mulher, bote seu nome, bote Luciene em revista. Então, é que está até hoje. Que bom. Deu certo, graças a Deus. Às vezes até eu confundo o meu Luciene com o Luciene da revista, que é um pouquinho diferente, né? Bom, eu sei que para todo canto que você vai, eu já te encontrei várias vezes, antigamente um churrasco do Banco do Brasil. Tinha alguns eventos, ainda tem, né? Alguns eventos voltados para o pessoal da, os radialistas, né? Os amigos radialistas, enfim. Eu sempre te encontrava nesses lugares. E sempre com o seu menino do lado, a Tiracolo, né? Isso. Que é o Yuri. É o Yuri. O Yuri hoje, de certa maneira, conhece muito mais dele do que você, sabia? Ele é mais famoso que a Luciene. Mais famoso do que a Luciene. Eu digo a Luciene, eu não. A Luciene, revista. Gente, mas isso tem um motivo. Ser mãe, independente, precisar trabalhar, precisar se inserir no mercado. Ser motorista, ser babá. Ser motorista, fotógrafo, babá e tudo. Você tinha que levar o menino, né? Eu sou bom bril, né? Bom bril tem que ter mil e um utilidades, né? Então, o Yuri sempre me acompanhou. Hoje em dia, ele já escolhe se quer ir ou não, né? Já é adolescente. Já está com 14 anos. Então, às vezes, ele não quer ir e fica em casa, né? Mas, realmente, ele está ficando mais em casa do que me acompanhando. Mas é uma boa companhia. Me faz muito bem. Que bom. Você sofreu algum tipo de preconceito quando entrou? Não sei se seria bem a palavra correta, mas, tipo... Está correto, está correto. Houve um narizinho torto para a Luciene? Muito, muito. Ainda hoje. Ainda hoje, né? Você acha que isso aconteceu por quê? Bem, é primeiro porque eu não tinha que ir, né? Eu sou de outra cidade. Eu estava entrando no mercado e já tinha gente... O que ir é o quem indica. Quem indica, né? Eu nunca tive que ir. Eu fui me indicando eu mesma. Para entrar um pouquinho na sociedade, aí foi um pouquinho complicado. Você sabe que é um pouquinho difícil, né? Mas eu sempre tive aquela postura, sempre tive aquele foco. Não misturar as coisas, trabalho a trabalho, relacionamento é separado. Sempre fui muito quieta. Os amigos são os amigos de outras horas. Os amigos que eu adquiri durante esses anos ainda são os mesmos, né? As parcerias com meus amigos que trabalham na mesma área é bacana. E aos poucos, né? Foi melhorando. Mas que tem, tem. É complicado você entrar. Eu não digo nem tanto fazer uma revista. Qualquer pessoa faz uma revista. Agora, entrar no mercado, conseguir entrar na sociedade mesmo, é complicado. Ser convidado. Ser convidado para tudo que é feito. Ser bem tratado. Porque a gente, graças a Deus, hoje em dia... Porque tem gente que briga por um convite. É. Quase compra. Isso. Tem gente que só oferece. E eu, graças a Deus, eu posso dizer que eu nunca me convidei. Se alguém me convidar, eu dependendo, eu vou. Eu convida que eu vou. É, mas eu chegar para a pessoa e me convidar e querer ir à festa de alguém. Meu Deus, eu amo ficar na minha casa. Amo. Amo minha cama. Você ainda estou vendo aqui na sua ficha técnica, né? Eu gosto de trabalhar durante o dia, mas quando é a noite eu quero um sossego, né? Ah, então é... Eu sou do dia, eu não sou da noite. Olha, eu estou vendo aqui no seu expediente, porque revistas e jornais, né? Pessoal de casa, tem uma sessãozinha que a gente chama de expediente, que é justamente para a gente saber as pessoas que participaram da edição, a tiragem, né? Enfim, você lembra qual foi a tiragem da sua primeira revista? Eu comecei com mil. Hoje em dia eu faço cinco mil, né? Distribuição é gratuita e eu deixo em todos os lugares. Se eu viajar, eu levo. Para onde eu vou, eu levo. E eu tenho uma pessoa que me ajuda na distribuição, né? Mas eu, para onde eu vou, revista vai atrás. Ou então na frente. Textos, fotos, enfim, você gostaria de destacar algumas participações? Não, fotos, todos que trabalham com fotos são meus parceiros. A gente está vendo aqui, olha, Alessandro, Tibério, Péricles, o Cândido Neto, querido Cândido, Luiz Mota, Darcy Baços, Nilson Liares, Magal, Felice Araújo, Marcelo Burramar, que eu seja, muita gente legal colaborando com você. Mas, assim, normalmente eles estão no evento, eles oferecem o material para você, até porque eles estão cobrindo o evento de um cliente deles. É nesse sentido que funciona? Eu acho que cada pessoa tem que ficar na sua área. Eu tiro foto e minhas fotos até que são bacanas, né? Mas nunca fiz um curso. Tudo meu é assim, meio... Mas não deixa passar em branco o evento, né? É, eu tiro foto. Hoje em dia eu tiro no celular, tiro na minha câmera, mas eu prefiro as fotos dos meus amigos, pela qualidade. a câmera é melhor, certo? A câmera de um profissional é diferente, então a qualidade da revista com certeza vai melhorar 100%, né? Você pode olhar pela revista dessa. Ah, eu estou achando o máximo aqui. As fotos são top. Eu estou achando o máximo aqui e antes da gente encerrar o programa... Aí são fotos do Tibéria. São fotos do Tibéria. Eu queria, assim, que você... Eu gosto de prestigiar as pessoas. Eu acho que a parceria faz... É esse sentido que tem a parceria. Eu queria que você destacasse, eu não sei se vou te colocar numa situação de saia justa, mas, tipo assim, há eventos que realmente não tem como fechar os olhos pra eles, né? O evento desses 20 anos... Me pegou. Te peguei. Porque Terezinha me pegou. Terezinha é outra coisa não, mas é evento bacana. É o ano todo. Tem casamento bacana, 15 anos. Tem uma festa que você tenha curtido muito, realmente? As minhas. As minhas. Se eu faço minha festa, eu acho que eu me divirto mais que é todo mundo. É assim, eu sou igual o peru, o Natal. O pai, o corvo atrás, aí vendo os convites que a gente não dá. É ingressa, a gente vende. O colunista não dá ingressa, ele vende, ele dá só pros amigos, é claro, né? Pros amigos ele dá. Mas tem que... Mas vive disso, então realmente é seu trabalho. Então eu vou, eu vendo o convite, organizar festas, é porque tem uma produção toda, né? Você tem um monte de amigo pra lhe ajudar, mas no final, no dia da festa, eu sou convidada. Claro. Eu sou convidada da festa, eu sou igual o peru, eu não vou esperar morrer na hora da festa, não. Eu quero é morrer, ou viver. Viver de felicidade. O peru, ele fica engordando o peru, né? Eu engordo, faço a mesma coisa que nem eu faço com o peru. Eu engordo a festa, aí no dia eu não vou morrer, eu quero ser feliz, né? Quero ser feliz. Então no dia da festa eu sou feliz, eu me arrumo toda, eu quero aparecer e aparecer com as pessoas. Inclusive tem uma festa de 20 anos pra chegar, não tem? Vou fazer minha festa de 20 anos e vai ser uma super festa, vai ser top, vai ser chique. Ok, Luciene, olha, tá vendo? Agora em novembro eu faço 20 anos, eu pensei que é fácil, é difícil, é muita luta. Mas eu amo o que eu faço, então eu faço com amor, faço com foco e se torna um trabalho que me dá prazer, né? Que é o melhor. É, eu faço com amor. Dizem que se a gente faz o que gosta, não precisa trabalhar. Não, então não trabalho, eu me divirto. E tô na minha festa, eu digo sempre, eu me divirto, aí todo mundo gosta das minhas festas porque eu tô lá recebendo todo mundo. Ela se saiu bem. E fazendo foto, e fazendo foto. Ela se saiu bem, ao invés dela puxar a sardinha pro lado de alguém, acabou falando da festa dela que realmente é sempre... Mas eu digo sempre, eu é que tenho que me enfeitar, se eu não me enfeitar, eu tenho que me enfeitar. Luciene, olha, enquanto a gente encerra aqui o programa, o público de casa já pode ver várias imagens de várias publicações desses 20 anos e obviamente que vai sair aí com algumas fotos de você em vários eventos também. Eu queria te agradecer, dizer que a TV Assembleia tá sempre à sua disposição. Eu adorei conversar com você. E foi uma escolha bem legal porque quando a gente se encontrou lá na festa da Elvira, você me falou que ia fazer 20 anos em novembro. Esse programa tá indo ao ar logo, é o primeiro programa do mês de novembro, apesar de que a gente gravou bem antes. E é justamente pra brindar esses 20 anos de Luciene, Sampaio e Luciene em revista. Tá bom? Eu que agradeço. Eu amei, né? Fiquei um pouquinho assim no início, mas já melhorei um pouco. Ok. Timidez faz parte. Olha, esta edição do programa Sena Aberta fica por aqui, você já sabe. Tem Sena Aberta? Toda sexta-feira às nove da noite, inédito. Tem reprise deste Sena Aberta que vai inédito à sexta. Ele reprisa aos sábados, às 17 horas e 45 minutinhos. E aí, se você não viu, ou se viu e quer ver de novo, na semana seguinte, a gente já disponibiliza no YouTube, no Facebook, na página da TV Assembleia, ou seja, não tem desculpa pra não ver. Eu vou ficando por aqui, e a gente se vê no próximo encontro. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho